Vamos lá, a Maju Arruda Leite já está conosco aí, Danilo Gobato. Já sem ao vivo, 1h22 aqui conosco, Joel. A Maju pra falar do cenário político aqui de São Paulo, capital. Ricardo Nunes não tá gostando muito dessa história, não, do PSDB, aliado, um possível aliado dele aí, em colocar um candidato próprio, Maju. Muito boa tarde a você, querida. Oi, Joel, Danilo, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bora Brasil. Hoje, o prefeito de São Paulo esteve lá em Santo André, ao lado do prefeito de Santo André, na inauguração, na reabertura do viaduto Castelo Branco, que é um viaduto ali muito importante na cidade de Santo André. E ele esteve ao lado, lá do prefeito Paulo Serra, porque também hoje foi inaugurada a Faixa Azul, que é o corredor exclusivo pra motos que a gente tanto conhece aqui na cidade de São Paulo. E a Avenida Prestes Maia, lá em Santo André, é a primeira avenida a receber esse corredor pra motociclistas, claro, pra reduzir o número de vítimas de motociclistas que morrem no trânsito. E também hoje, o prefeito de São Paulo esteve ali ao lado também pra mostrar, né, esse elo entre os dois, que o prefeito Ricardo Nunes e Paulo Serra são aliados, e o Paulo Serra é o presidente do diretório do PSDB do Estado de São Paulo. E a gente sabe que o PSDB vive uma racha muito grande, uma crise dentro do partido. O partido até hoje não definiu quem vai apoiar nas eleições deste ano, se terá uma candidatura própria ou não. E eu questionei ao presidente do PSDB aqui de São Paulo, Paulo Serra, o que ele tem achado das declarações, né, de Tabata Baral, porque ela tem dito em entrevistas que as conversas com o PSDB estão avançando. Ela que é pré-candidata à prefeita de São Paulo aqui na capital. Então, a Tabata Baral disse que tem a possibilidade do PSDB se juntar a ela e ter um vice do PSDB. E o Paulo Serra, então, comentou essas declarações da Tabata Baral. Vamos ouvir. Eu acho que tá muito cedo pra cravar qualquer coisa. É claro que ela tá no papel dela e é legítimo que ela queira ter esse apoio. Mas as conversas, como eu disse, ainda estão muito abertas. A gente tem identidade com a gestão do prefeito por conta da participação natural do PSDB, por ter dado continuidade à questão da prefeitura do Bruno Covas. E essas conversas ainda estão em andamento. E quando chegar o calendário político, a definição vai ocorrer. O prefeito de São Paulo, claro, também comentou o assunto e reforçou o papel do PSDB no governo dele, que há vários secretários do partido. Já também que Nunes era vice de Bruno Covas. Nunes, que hoje é do MDB, sempre foi do MDB. E Bruno Covas era do PSDB. Vamos ouvir o que disse Ricardo Nunes. Não tem nenhuma lógica o PSDB lançar um candidato contra uma administração onde ela tem predominância. O secretário de Educação é do PSDB, o secretário de Justiça é do PSDB, o secretário do Trabalho é do PSDB, o secretário da Saúde é do PSDB, o secretário de Superfeitura é do PSDB. Eu posso ficar aqui falando até... Então, como é que o PSDB vai lançar um candidato para ser contra o governo que ele... Vai falar o que é da educação, se é o PSDB que toca educação? Vai falar o que é da saúde, se é o PSDB que toca saúde? Vai falar o que é de zeladoria, se é o PSDB que toca a sua prefeitura? Então, me parece que é o momento de diálogo normal da política, né? Mas eu tenho a esperança e a convicção de que vai se afunilar para aquilo que é o natural, né? De continuarmos. O PSDB não precisa vir, ele já está, é continuar junto. Bom, essa decisão vai vir nos próximos meses, a convenção que é no mês de julho, também é a data que o prefeito vai ter que definir, né? O vice, já que ainda não há um nome para isso. Ele tem 10 partidos ao lado dele e, por isso, precisa ali de um diálogo com todos também para definir o nome. E há uma expectativa também que essa decisão do PSDB venha do Diretório Nacional. Então, isso é algo que vai ser muito discutido ainda entre as candidaturas aqui na cidade de São Paulo. Volto com vocês. Com certeza. Maju, muito obrigado, viu? Um beijo para você e bom trabalho. Até mais. Tchau. Tchau.